Em plena segunda-feira foi confirmado, infelizmente, a perda precoce deste querido e amado nome. Tem essa e também outras informações que você confere agora nesse vídeo. Com um pé já fora da Globo após 43 anos, Galvão Bueno acertou seu primeiro trabalho no stream. O jornalista vai narrar no Prime Video os jogos do Campeonato Brasileiro que serão exibidos pela plataforma da Amazon a partir de 2025. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de São Paulo, o veterano assinou o contrato com a empresa na sexta-feira, 22. Ele ainda comandará os confrontos da Copa do Brasil e será usado como garoto propaganda das transmissões exclusivas que a Amazon fará de 38 jogos por ano do Brasileirão. A chegada de Galvão ao stream faz com que Kleber Machado deixe a equipe de transmissões da Amazon. O jornalista narrará as partidas do Brasileirão na Record após antecipar a sua saída do SPT. A Amazon acertou o contrato de cinco anos com a Liga Forte União que conta com times como Vasco, Corinthians, Fluminense e Fortaleza. A Liga também tem acordos com a Record e YouTube. O jornalista de 74 anos que já tinha se aposentado das narrações não terá o vínculo renovado com a empresa ao fim deste ano. O último projeto do veterano na emissora é o Crack na Voz, reality show que pretende encontrar um novo locutor esportivo. O encerramento do contrato também faz com que Galvão deixe de ser agenciado pela emissora no mercado publicitário. O comunicador tem compromissos com a Play 9, empresa de João Pedro Paz Leme e Felipe Neto, para produções de conteúdo na internet. O jornalista, vale ressaltar, já tinha se despedido das narrações no final de 2022, mas continuou contratado pela empresa com outras funções. Ele teve a sua trajetória narrada no documentário Olha o que ele fez do Globoplay e ainda ganhou um quadro no É de Casa. No último acordo firmado com a emissora, Bueno ficou livre para participar de produções em outras plataformas online, como o YouTube. Ele deve retomar os investimentos no próprio canal a partir de janeiro, indo atrás de direitos de transmissão de eventos. Se vocês gostam do Galvão Bueno, deixe aqui uma nota de 0 a 10 para ele nos comentários e vamos à próxima notícia. Longe dos folhetins, desde uma rápida participação em Éramos 6, em 2019, Irene Havasch não pensa em retornar às novelas, formato que admitiu não acompanhar mais tão assidualmente. Eu não tenho nada contra, mas estou fazendo outras coisas, ressaltou. A atriz que completou 80 anos de idade e 65 anos de carreira tem dado preferência aos trabalhos no teatro e no cinema. Em cartaz com a peça Alma Despejada, monólogo que fala sobre a morte, a veterana também encara o passar do tempo. A minha fita métrica está curta, é inevitável pensar na finitude, porém, não é um pensamento que se instala. Resta-me seguir vivendo da melhor maneira possível, refletiu ela em entrevista ao jornal O Globo. Desejo, cada vez mais, ter novas experiências e não vou pular de asa delta, porque sou medrosa. Mesmo assim, há muitas coisas nas quais posso me jogar. Completou. Irene Havaschi cursou artes cênicas em uma época em que a profissão ainda não era regulamentada no Brasil. Era um grupo da União Nacional dos Estudantes e nos apresentávamos em sindicatos, em cima dos caminhões. Ali, a minha mãe ficou preocupada porque achava ser coisa de comunista e sentia medo, mas não havia preconceito por eu ser atriz, contou ela. A atriz estreou na TV na novela Paixão de Outono, em 1965, e engatou papéis em Eu Compro Essa Mulher, 1966, Elas por Elas, 1982, Sol de Verão, 1982, Guerra dos Sexos, 1983, Sassaricando, 1987, e Suave Veneno, 1999. Também esteve em Belíssima, 2005, Eterna Magia, 2007, Passione, 2010, o remake de Guerra dos Sexos, 2012, Além do Tempo, 2015, Pega Pega, 2017, Espelho da Vida, 2018. Irene, entretanto, não pretende retornar aos folhetins no momento. Eu não tenho acompanhado as novelas, nada contra, mas estou fazendo outras coisas. As séries me agradam mais. Escreveu. A veterana integra o elenco de O Clube das Mulheres de Negócios, novo filme, Diana Muilaerte. A artista não escondeu o incômodo com a presença de influenciadores digitais nas novelas. Você não chega ao hospital Albert Einstein dizendo, tem o maior jeito para fazer cirurgia e atende a um paciente. Mas é o que acontece com a minha profissão. Todo mundo acha que pode chegar e fazer. Não é assim. Tanto que não funciona. Agora, o problema é de quem concorda e coloca essas pessoas nessa posição. Não, criticou. Mas e aí, galera, o que é que acham das palavras da Irene Ravach? Vocês concordam ou discordam? Deixe aqui o comentário e vamos à próxima notícia. João Pires do Nascimento, pai dos cantores Alexandre Pires e Fernando Pires, faleceu. Ele tinha 72 anos e estava internado no Hospital do Câncer de Barretos há uma semana. Ele também era pai de João Júnior. Nas redes sociais de Alexandre Pires, foi publicado um comunicado lamentando o falecimento do pai do cantor e informando que um show que seria realizado em Bauru, São Paulo, foi cancelado. Agradecemos a compreensão de todos neste momento de luto e solidariedade. Contamos com o apoio de vocês neste momento tão delicado para Alexandre e sua família. Diz a nota. Que Deus possa confortar o coração de toda a sua família, amigos e admiradores. Vamos agora à próxima notícia. Luciano Camargo, focado em sua trajetória solo na música gospel, abordou novamente os rumores sobre a continuidade da dupla com Zezé de Camargo. Apesar das especulações sobre um possível rompimento, o cantor assegurou que ambos seguirão a parceria. Durante uma recente entrevista concedida ao programa Conversa com Bial, exibido na Globo, Luciano esclareceu que ele e Zezé não consideram encerrar a parceria na música. Embora os irmãos estejam mais distantes atualmente, o foco em projetos individuais não significa o término da dupla. Segundo o cantor, a relação com Zezé permanece sólida e sem intenções de interrupção. Enquanto Luciano se dedica à música gospel, Zezé mantém sua atenção em lançamento solo dentro do gênero sertanejo, mostrando que cada um segue o seu caminho, mas sem comprometer a essência da dupla. Luciano afirmou que a dupla sempre recebeu muitas bênçãos ao longo da carreira. Ele destacou que, apesar de ter projetos paralelos, isso não representa um planejamento para o encerramento da parceria. O cantor revelou que a decisão de lançar o seu álbum solo surgiu de forma rápida e não foi previamente estruturado. Ao comentar sobre o início do trabalho solo, Luciano mencionou que nem mesmo Zezé foi informado sobre o projeto. Segundo ele, apenas a sua esposa e seu produtor estavam cientes do álbum gospel. A decisão, segundo o artista, foi tomada de maneira discreta e sem grandes anúncios. Ainda em suas declarações, Luciano relembrou a importância de Zezé em sua vida profissional. Ele destacou que, em 1989, Zezé foi o primeiro a reconhecer o seu talento musical, incentivando-o a aprimorar as suas habilidades vocais e a seguir uma carreira artística. Que nota vocês dão para essa dupla, Zezé de Camargo e Luciano? Deixe o comentário aqui abaixo e até o próximo vídeo. Zezé de Camargo